Meu nome é Joaquim Pereira de Santana, tenho 57 anos, trabalho como mecânico, trabalho no setor de manutenção, no Fazenda Panorama da SLC Agrícola. Eu gostaria de agradecer aqui a todos, colegas, coordenadores, principalmente o Lázaro, que esteve preocupado com todos nós e ele, em momento algum, deixou de ligar para a gente, prestar seu apoio, como todos os coordenadores. E meu agradecimento a todos eles. Oi, meu nome é Noque, sou técnico agrícola aqui da Fazenda Parnaguá e no período que eu tive a Covid-19, eu tive todo o apoio, tanto da Fazenda, como também do nosso coordenador e técnico de segurança, o Hélito. Eu sou a Elenita Kalay, porteira da Pamplona e vim aqui hoje para falar um pouco da equipe do SSO. Nessa época de pandemia, foi muito importante para a empresa, fazendo triagem semanalmente e quando alguém aparecia com algum sintoma, era logo afastado e a equipe prestava todo o apoio necessário. E agradecer também ao nosso RH pelos esclarecimentos. E hoje estou aqui para agradecer a vocês, que também cuidaram de mim. Olá, me chamo Igor, sou assistente administrativo da Fazenda Parnaguá e durante a pandemia fui patrocinado pela Covid-19. A equipe do SSO, do plano do meu total apoio, teve presente para sanar todas as minhas dúvidas e por isso eu vim aqui, agradecer a vocês, da equipe do SSO, por estarem cuidando de todos os colaboradores da Fazenda, no nosso Admin e muito obrigado. Meu nome é Rony Ramos, sou assistente administrativo de RH na Fazenda Parnaguá. Foi de extrema importância o apoio que recebi durante a pandemia. Ressalto o esforço de meus colegas que me passaram todas as informações necessárias para o combate à Covid-19. E o sentimento que fica ao vencer o Covid é o sentimento de gratidão, pois é daí que tiramos que todo esforço vale a pena. Olá pessoal, meu nome é Wilson, trabalho pedido aqui na FLC Agrícola, Fala Norte, e eu tive a Covid-19. Eu fui muito bem atendido pela equipe da Saúde daqui da Fala Norte e eu quero parabenizar todo mundo aí. Foi um excelente trabalho, agilizou tudo certinho, a equipe foi super bem e estou aqui de volta realizando as atividades. no meu trabalho normalmente. ara CNI Cela Fala 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 Fal Legenda Adriana Zanotto